Olá! Vamos dar seguimento a nossa sequência de vídeos que foi feita para você, que está enfrentando algum problema com sobrepeso, obesidade, tem dificuldade de perder esse peso, está com hipertensão, ou diabetes, ou gordura no fígado, ou vários desses problemas. São problemas metabólicos, são evitáveis e até reversíveis, como mostramos anteriormente. No primeiro vídeo apresentamos dados que demonstram que a nossa população realmente não está saudável, 60% acima do peso, 1 em cada 4 está hipertenso, 1 em cada 6 está com pré-diabetes ou diabetes, e várias pessoas estão colecionando doenças. Isso não é muito difícil de perceber, é só olhar a nossa volta, olhar uma fila do banco, uma fila da escola, ou até mesmo dentro das nossas casas, a gente vê que as pessoas estão deteriorando com a sua saúde. Então esse era o cenário ruim que nós te mostramos. Mas no segundo vídeo, te mostrei a luz, te mostrei a esperança, e te mostrei que nunca é tarde para mudar. Mesmo pacientes diabéticos, mostramos que 50% reverteu sua doença, fazendo mudanças alimentares. E o que nós vamos ver nesse terceiro vídeo, é o elo que existe entre todas essas doenças, e o nome se dá resistência à insulina. Insulina é um hormônio que nós produzimos e é essencial à vida. Um paciente diabético tipo 1, ele perde a capacidade de produção desse hormônio, e ele precisa tomar insulina para sobreviver, senão ele acaba morrendo. Já o diabetes tipo 2, que é o diabetes relacionado à nossa alimentação, aos nossos hábitos, nem sempre relacionado à obesidade, mas na grande maioria sim. Então esse paciente é o contrário. Na verdade ele está relacionado a uma exposição alta de carboidrato e exposição alta de insulina. Insulina constante, alta, elevada, lá na frente cria resistência à insulina. Como é que funciona isso? A insulina é liberada pelo pâncreas toda vez que nós colocamos alimentos que se transformam em açúcar. E o carboidrato é o exemplo. Então quando nós alimentamos, o alimento é digerido, é absorvido na forma de glicose, açúcar, e assim você estimula a produção de insulina. Então isso deveria ser pontual. O que que tem acontecido? Nós temos estimulado a insulina desde a hora que a gente acorda até a hora de dormir. Vamos dar um exemplo clássico que eu costumo falar no consultório, para que você possa compreender melhor. É muito comum o paciente vir aqui e estar acima do peso. Então está lá com sobrepeso e nós fazemos uma bioimpedância que é a análise de composição corporal. E aí nessa bioimpedância mostra o que é de gordura, o que nós temos de musculatura, o que nós temos de gordura visceral. E aí chegamos à conclusão e a bioimpedância mostrou que tem 15 quilos acima do seu peso. E aquele paciente na anamnese, ele me relata, doutor, mal consigo esperar duas horas depois que eu como, já estou com fome de novo. Tomei o café da manhã, se eu não comer entre o café da manhã e o almoço, eu chego no almoço morrendo de fome. Esse é o quadro clássico. Vamos parar para pensar. A fome é falta de energia. Então esse paciente está me demonstrando que tem 15 quilos de energia depositada. Aquela gordura depositada é energia depositada. Então parece que é algo incompatível. Estou morrendo de fome, estou com falta de energia, mesmo tendo 15 quilos de energia. Neste exemplo, vamos analisar a alimentação desse paciente. Na verdade, vou dar o exemplo da comida de brasileiro. Todos nós comemos e gostamos das mesmas coisas, é cultural. Então vamos lá. O que nós queremos do café da manhã? Café da manhã, a gente quer pão. Pão francês, pão salvado, pão integral, torrado, torrado integral, pão de queijo, tapioca, bolo. Nós queremos carboidrato. O que é carboidrato? É o alimento que mesmo sendo de sal. O pão é salgadinho, a torrada é salgadinha. Mas a hora que eu coloco na minha boca, no processo de quebra desse alimento, ele vai entregar para o organismo glicose, açúcar. Aí nós vamos tomar um leite que tem a lactose, que é o açúcar do leite. Só que além disso eu põe chocolate, eu põe café com açúcar. Vou tomar meu café com açúcar e vou comer uma banana que tem a frutose, que é o açúcar da fruta. Veja bem, quantas vezes nós ingerimos aqui açúcar? Açúcar, açúcar, açúcar. Logo cedo, então, nós estamos colocando um bolão de açúcar para dentro do nosso organismo. O que acontece? O pâncreas, ele é estimulado a produzir insulina e logo cedo você parte com a insulina alta. Nós errávamos e orientávamos as pessoas a comer de 3 a 3 horas. 9h30 da manhã, para passar na mão de uma bolacha, num cafezinho com açúcar e aí aumenta a insulina novamente. Chega na hora do almoço, nosso prato de brasileiro é dominado por carboidrato. Arroz, feijão, batata, mandioca, maionese com batata, carne e uma saladinha. Mas a dominação tudo de carboidrato. E aí você fala, ah, doutor, agora eu estou de dieta, vou tomar suco natural, sem açúcar. Beleza, o que você está fazendo? Vou tomar um suco de laranja. Pega 4 laranjas, espreme, coloca ali o suco dentro do copo. Então nós estamos tirando o lado bom da fruta, que é a fibra, vitamina vai sobrar, mas a frutose, você está concentrando, você está multiplicando a quantidade de frutose de 4 laranjas dentro daquele copo. Ou seja, você está tomando um xarope de açúcar que veio da laranja. Você fala, não, vou tomar um suco de uva integral, que está escrito assim de lado, inclusive, no rótulo está escrito sem açúcar. Sem açúcar adicionado, porque o açúcar já está lá dentro. Tarde, à noite, mais ainda. Sem contar as festas, nossos doces, nossos refrigerantes, bebida alcoólica. Então o que tem acontecido para a maior parte da população? Nós acordamos logo cedo com a insulina alta e a insulina vai alta o tempo todo. Esse hiperestímulo, essa insulina elevada o tempo todo, cria um processo de resistência. O organismo passa a não responder de forma adequada a ela. Então o que acontece? A insulina tem a função de pegar o açúcar e jogar para dentro da célula, fazer esse movimento o tempo todo. Passa-se o tempo com a resistência à insulina, isso se torna difícil e a glicose começa a acumular. A insulina tem outras funções. Ela é elevada, ela pode puxar sódio, que é o sal, e água para dentro do corpo e elevar a pressão, elevar estados que acumulam líquido no corpo, inchaço inclusive. A insulina é pró-inflamatória. Ela gera inflamação dentro da parede dos vasos, que é a base onde o colesterol se deposita para formar as placas de gordura e está relacionada às doenças cardiovasculares. E a insulina também tem relação com câncer e com doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e outros quadros de doenças que estão comuns no dia a dia. Ou seja, esta insulina elevada o tempo todo realmente não é interessante. O mecanismo de controle de todas essas doenças atuando na alimentação para redução dessa insulina. A estratégia de alimentação de baixo carboidrato, low carb, que eu defendo e aplico aos meus pacientes, age diretamente sobre esses níveis de insulina. Abaixando os níveis de insulina, eu libero a queima de gordura, eu controlo melhor a obesidade e promovo a perda do peso, eu controlo melhor o diabetes, a hipertensão e todos esses outros fatores de risco das doenças cardiovasculares e essas outras doenças que nós relatamos. Para te ajudar a entender melhor esse processo, vou usar uma analogia que gosto muito. Imagine que você tem que viajar, aí você tem que levar uma mala. E aí você coloca todas as suas roupas, a hora que está quase saindo, você percebe que, opa, quero levar mais duas peças de roupa. Mas você olha para a mala e a mala está cheia. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que pegar aquela peça, tem que fazer força para colocar ali para dentro. Não está dando certo, você chama o marido para sentar na mala, a esposa para sentar na mala, para você conseguir fechá-la. Mas mesmo assim você vai ter dificuldade. O nosso organismo da mesma forma. Então a mala seria, nesse exemplo, nós, nosso corpo. As roupas seriam a glicose, o açúcar. E a força seria a insulina. Então quanto mais glicose, quanto mais açúcar, você ao longo da sua vida, você vai enchendo sua mala, vai enchendo sua mala. E essa força vai tendo que aumentar, vai tendo que aumentar. E essa força é insulina elevada. A insulina elevada, então, me traz todos aqueles problemas que nós relatamos anteriormente. Essa analogia, ela é muito importante. Por quê? Porque para você tratar todas essas doenças, a gente faz o mecanismo inverso. Então nós temos que esvaziar a mala. Não adianta fazer força. Dar remédio para aumentar a insulina para um paciente diabético tipo 2 não faz sentido algum. Porque você está alimentando a doença. Então só existe uma forma de você trabalhar melhor isso, revertendo essas doenças. É esvaziando a mala. E para esvaziar essa mala que você encheu através da alimentação, só existe um caminho. É através da alimentação. A dieta low carb resolve esses problemas metabólicos. Uma alimentação gostosa, não é cara, é feita com comida de verdade. Nos próximos vídeos, nós vamos adentrar um pouco mais nos princípios da alimentação de baixo carboidrato. Mas especificamente no próximo vídeo, nós vamos falar do mito da gordura. O medo que foi promovido principalmente por nós, cardiologistas, mas que não faz mais sentido. E nós vamos falar bastante sobre isso. Faço aqui novamente um convite. Compartilhe esse vídeo com seus familiares, seus amigos, pessoas que possam se beneficiar das informações. Siga as páginas, as redes sociais, inscreva no canal do YouTube, aperte as notificações para que você possa receber os próximos vídeos. E vamos juntos construir uma saúde melhor. Mais saúde, menos sofrimento. Um grande abraço. Um grande abraço.